Precisa-se de moça Precisa-se de moça Com aparência pra secretária Tem que ser muito bonita Descontraída e educada Eu era ainda menina Quando eu li aquele anúncio No jornal Usei meu melhor vestido E uns sonhos coloridos Precisava trabalhar Tudo parecia um sonho Eu já era secretária De você Eu estava tão contente Tudo era diferente Para mim Precisa-se de moça Com aparência pra secretária Tem que ser muito bonita Descontraída e educada Foi numa segunda-feira Quando eu te pedi Para ficar Te falei que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Me entreguei os teus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa-se de moça Com aparência pra secretária Tem que ser muito bonita Descontraída e educada Cada dia que passava Eu vivia apaixonada Precisa-se de moça Por você Mas você mandou entregar-me Um envelope fechado Pra pagar os sonhos meus Precisa-se de moça Com aparência Pra secretária Tem que ser muito bonita Descontraída e educada Precisa-se de moça Precisa-se de moça Precisa-se de moça Com aparência Pra secretária Tem que ser muito bonita Descontraída e educada